Opa! Vamos avaliar os alunos da comunidade. Vamos nessa. Seja bem-vindo a este vídeo. O Gu Pedrico aqui. O Gu Pedrico aqui, o melhor professor de guitarra que já passou na face da terra. E você está tendo a honra de viver na mesma época que ele, hein? Que isso, hein, cara? Você é brabo mesmo. Vamos lá. Espera. Vou pôr a tela para gravar. Tem que pôr o WhatsApp meu para parar de travar. Vamos nessa. 3, 2, 1, foi. Samara Alves Barros. Vamos lá. 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 Ok Fala Samara Seguinte No geral eu curti muito A técnica está boa Os ligados estão legais A sincronia entre mão esquerda e mão direita Tá? Top Mas vamos aos pontos de melhora Eu acho que não é necessário repetir Acho que você pode avançar Mas são pontos que você tem que ficar ligado Que evitou você de ganhar um 10 Postura da mão esquerda Mindinho muitas vezes está muito distante Ok? É um ponto Tipo, a postura está boa Não está prejudicando tanto Mas pode melhorar um pouco Pode melhorar Outra coisa Teve notas de branco Notas de branco Para quem não sabe São notas que vem adiantada Antes do tempo Ok? Isso também é um problema Caso você estivesse gravando esse solo Profissionalmente Produzindo O produtor ia mandar você refazer Por causa disso Está um pouco adiantado Em determinados momentos Acho que tem outro ponto Só tenho que lembrar aqui agora Notas de branco Ah, sim Em determinados momentos Eu acho que Seria melhor Tu fazer com palhetadas alternadas Do que com ligados também Mas isso é um detalhe Menos relevante Do que os outros dois Que eu falei De 0 a 10 Eu avaliaria com um Talvez um Um 8 no máximo Por causa das notas de branco Se não fosse as notas de branco Daria para chegar Talvez até um 9 Isso aí Avance E esse solo Realmente é muito bom Vamos ver o Kelvin Agora Bora Kelvin Um improviso de nível 0 Para um improviso de nível 0 Começou muito bem E esse solo Para um improviso de nível 0 Está excelente Pode avançar O que vai te fazer evoluir? Alguém para falar para você Que vai ter que repetir Não está bom Ou então pode avançar São desafios que vai fazer você evoluir Não é aulinha 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 Para você assistir Conteúdo Conteúdo Arthur Calma Arthur Calma Só toca o solo Irmão Não Arthur Não Arthur Você está inventando muito Cara É importante tocar Idêntico ao original Tá bom? Por mais que você está inventando De forma até consonante Para o seu desenvolvimento Você está no nível 0 Você está no nível 0 Originalzinho Idêntico Entendeu? Porque uma das coisas Que a gente quer trabalhar É seu ouvido Sua percepção E para isso É importante fazer o exercício De tocar original 100% original Sem inventar moda Nem estou falando tanto do começo O começo até Não Beleza Vai Mas assim Depois que começou o solo Aí você foi fazendo muitas coisas a mais Não Isso mostra para todo mundo Um amadorismo muito grande Então cuidado com isso Tá bom? Fica dando aquela impressão Que você quer mostrar E tal E na música Não Não é tão bem visto Quem quer mostrar E sim quem serve Realmente com excelência Beleza Inventar é proibido? Não Não é proibido Mas Existe a diferença entre Criação de arranjos Composição de arranjos E firula O que é uma composição de arranjos? É o seguinte Quando você vai compor um arranjo para uma música Primeiro você Ouve a música Original Original E toca ela perfeitamente original Aí aquilo que você puder melhorar Você vai criar E aí você vai se questionar Isso aqui tá melhor do que o original? Ou não? Entendeu? A firula é Tá improvisando E muitas vezes tá O original que é mais simples É melhor do que o tanto de coisa que você tá fazendo Entendeu? Olhando pro contexto geral Então pega essa visão aí E É Gostaria que você repetisse Por causa disso E Espero que você não fique com raiva de mim Sinta-se amado Eu vou publicar Os alunos têm uma enquetezinha lá Que autoriza eu publicar Tá bom? E aí E aí Será que não dá problema não Você fica publicando os alunos aí Você pediu autorização pra eles? Relaxa Pedi Vou ter que refazer essa aula Todo aluno comete um erro nesse solo específico Sai Notificação de cota Sai Ok Fala Elton Você pode avançar Mas tem alguns pontos aí de melhora O finalzinho Você tocou notas adiantadas Antes do tempo Finalzinho Deu uma dó Inclusive Que é um erro muito grave Pra ter acontecido tão no final Entendeu? Ah O que mais? Ah O seu timbre também Tá um drive muito abeludo Cara Tenta achar um overdrive mais Mais gostosinho Tá bom? Tecnicamente tá legal Pode avançar Não precisa repetir por causa desses pontos não São pontos de melhora Mas Tipo Você tirou aí facilmente um oito Ah O último bend também O último bend parece que chegou lá Mas depois você não conseguiu manter Deu uma desafinadinha no final também Zero a dez Sete Setezinho É Um set Vamos Rondinelli O cara da Tatu no pescoço Ok Esse é o mínimo Tá legal Parabéns pela humildade Rondinelli Você vai longe Com certeza Seguinte Você pode avançar Não precisa ficar preso nessa aula Nem preso num dois três quatro Mas Você precisa avançar Com muito cuidado E muita atenção Com essa mão esquerda sua Os seus mindinhos Ainda estão se distanciando muito Inclusive Num dois três quatro Certo? A questão é a seguinte Não compensa Ficar tocando um dois três quatro Até a postura ficar perfeita Não compensa Eu quero que você Avance Comece a tirar os solos Que é pra tirar Ok Seguindo certinho Só que ligado nessa postura Não Evitando os seus mindinhos de levantar E o dedo três de levantar Fechou? Tudo que você aprendeu aí Nessa aula de postura Leva isso pros próximos desafios aí Do treinamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, ficou excelente. Biel, o seguinte, o seu solo no geral ficou excelente, excelente, maravilhoso. Mas a postura da sua mão esquerda ainda me preocupa um pouco. O seu desafio é melhorar essa postura. O seu solo ficou muito bom para uma postura assim, ruim. Teoricamente era para você estar com mais dificuldade, mas não. Você está conseguindo tocar esse solo muito bem, pareceu fácil olhando você tocar. Mas você tem que ficar muito ligado nessa questão da postura, porque vai ficar mais difícil, né? Os desafios posteriores vão ficar mais difíceis. Mas avance, avance feliz da vida, porque ficou muito bom. Tecnicamente falando, apesar da postura, que é o único ponto negativo que eu vi aí. O único ponto negativo é a postura. E ela precisa melhorar. Se era 10, eu daria um... 8... 8,5, por aí. Por causa da postura, se não era 10. Ou 9 no mínimo. Compartilhando o vídeo do Gu. O Gui compartilhando o vídeo do Gu, né? Escala diatônica menor. E relatividade. Lá menor correto. Dó menor correto. Fá menor. Fá, sol. Lá bemol. Si bemol. Dó. Ré bemol. Mi bemol. Correto. Mi menor correto. Deve estar tudo correto. Ele entendeu. Evidentemente, ele entendeu a parada. Dó, lá menor. Ré, si menor. Mi, dó, si, ni menor. Fá, ré menor. Sol, mi menor. Lá, fá, si, ni menor. Sol, si menor. Sol, menor. Correto. É isso aí. E os relativos maiores. Dó, si menor. Mi, si menor. Ré. Sol, si menor. Si. Lá, menor. Dois. Isso aí. Perfeito. Mano, como vocês estão fazendo o programa dessa forma? Rondinelli. Vamos ver o Rondinelli. O cara dá tatu no pescoço. Fora a postura da mão esquerda, né? A postura da mão esquerda é o que evita a maioria da galera de atingir a velocidade. Rondinelli. O solo você tocou perfeitamente, mas a postura da mão esquerda, mesmo esquema, mesmo esquema. Ficar atenção, ela precisa melhorar. O solo está perfeito, então avance. Mas melhore a postura conforme você avança, hein? O desafio seu é esse. O desafio seu não é só os desafios do treinamento. Os desafios seu é realizar os desafios do treinamento com a postura melhorada. O cara aqui não tem nome no WhatsApp dele. Ok. Meu brother, aqui nós temos um erro gravíssimo. Na hora que você faz o arpejo menor, você está tocando uma terça maior na corda ré. Ou seja, parte do arpejo está correta e a outra parte está errada. Lá nas cordas de baixo você faz a terça menor, o que corresponde ao arpejo menor. Mas você subiu de corda, você está tocando uma terça maior, entendeu? Então está sendo o seu arpejo menor, na verdade é um arpejo maior, ficando menor depois e voltando a ser maior depois. Então, demonstra isso uma falta de atenção e também uma falta de percepção. Você tem que ficar ligado, beleza? Percepção e atenção são coisas muito ligadas assim. Você aprimora a sua percepção que é o seu ouvido, conforme você aumenta a sua capacidade de atenção naquilo que você ouve. Beleza? Então, corrija e manda de novo. A tercina está correta. Erro gravíssimo aqui, não é mesmo? Kleber, vamos ver o Kleber. Meu amor está me chamando, espera aí. Espera aí, meus alunos queridos. Para a gente chegar na clínica Dermavir 10, a gente tem que sair daqui que horas? Para a gente chegar na clínica Dermavir 10, a gente tem que sair daqui que horas? 9h40. Dermavir. Tenho que levar minha mãe para fazer unha, velho. Tinha esquecida. Ou é sobrancelha, sei lá. Bora, Kleber. Cadê o som? Kleber, tá sem ódio. Vixe, tá sem ódio. Ae. Tem... queer. Ae. 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 Música Fala Cleber Ah sim, entendi É, ficou desincronizado Mas deu pra avaliar Deu pra ver como tá E é o seguinte, os palmmutes não tá Sendo palmmute de verdade Seus palmmutes estão bem ruins Com relação ao palmmute Vai ter que repetir, não precisa repetir Esse exercício todo, essa música inteira não Repete só a parte dos palmmute Que é a única parte que tá reprovada Ok? Você pode mandar o próximo vídeo Tocando só os palmmute Seus palmmute estão Errados e aí acima Eu mandei corrigindo o palmmute do Edson Tem um vídeo meu Um segundo vídeo meu Explicando o palmmute Fechou? Vai ter que repetir os palmmutes aí Mano, infelizmente Tamo junto só o começo E o senhor achou O pedricô Eita Ô caramba Vai, mano, tá difícil Não ganhou Gostei pra caramba Gostei pra caramba Gostava o meu chará Eu gostei pra caramba Gostei pra caramba O timbre não tá 100% Mas o resto tá 100% Na minha avaliação Achei o timbre um pouquinho agudo demais Mas isso é detalhe A técnica tá perfeita Esse sonho é difícil, mano Se não me engano tá no nível ouro Um dos mais difíceis do nível ouro Esse aqui é mais difícil Que tu me engano Na minha visão Pelo menos pra mim Hum, que dó Hum, que dó Will Tá muito perfeito até essa parte, mano Mas infelizmente Teve notas fora do tempo Adiantadas Não sei se você pulou alguma nota Porque tava tudo perfeito Até o final dessa parte aí Que você Se você tocar Esse último lick Esse lick na hora que começa o bandzinho Da corda C E vai pra corda Sol Não tem? Daí pra frente Se você colocar a música mais lenta E tocar junto Você vai saber aonde exatamente Que você tá acelerando Ou talvez até pulando nota Porque você Tocou algumas notas Adiantadas E isso prejudicou aí E a técnica tá muito perfeita Então é só essa questão mesmo Que tá tirando a perfeição Da execução Da execução no geral Vou colocar um ponto de atenção aqui Ontem teve bastante Bastante vídeos, não é mesmo? Ícaro Carício Vamos ver Ícaro foi reprovado na última Eita, essa corda Sol Pegando Olha só que dó Icaro meu brother Você não tá usando o dedo 1 Pra ajudar no band, cara Convém usar o dedo 1 Pra ajudar no band Na subida, entendeu? Você tá usando o dedo 3 Pro band Correto O dedo 2 Tá ali atrás do 3 Pra dar apoio Correto Põe o 1 também Pra dar esse apoio Não só o 2 Na hora que você Põe Faz o band O seu 1 Fica flutuando lá fora Assiste aí Que você vai ver O que eu tô falando Seu dedo 1 Fica flutuando lá fora Então Ou o seu dedo 1 Tem que tá Dando apoio Igual o dedo 2 Ou o seu dedo 1 Tem que tá Dando apoio E também evitando A corda Sol De soar Ou seja Seu dedo 1 Tem que tá ali Nas cordas Não pode tá flutuando Sacou? Reprovo De novo E você repete De novo Você avança Eis a questão Pô É sacanagem Você ter que repetir O solo Sendo que você tirou Perfeitamente É só essa parada Do band Fica a seu critério Você pode repetir Ou você pode avançar Fica a seu critério Fechou aí Caru Você que manda O que você se sentir Mais confortável De fazer Você faz Se tiver de boa Repetir Pode repetir Mas se tiver cansado Desse solo Você pode avançar Que isso não vai Te prejudicar muito não Dá pra corrigir Esse band Nos próximos solos Que tiver band Ponto de atenção Leone Linda a guitarra Leone E lindo o timbre Também Avance Meu filho Avance Meu filho Lucas Martins Ok Temos um R aqui Ah não Calma Fala Lucas Mano Postura da mão esquerda Tem que melhorar Tá distanciando muito Os dedos das cordas Beleza Pra um solo Tão teoricamente fácil Dá uma arrumada Na postura Esse solo É tranquilo De fazer Que a postura é boa Que a postura é correta Distanciando menos Os dedos das cordas E tá errado Por que você tá fazendo Essa parte tá perfeita Agora vem o final da segunda parte Presta atenção Vou fazer como é Esse É grave 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 Você tá fazendo E é Diferente É diferente Bora Iphone Se não é um Iphone Se não é um Iphone Cabuloso Por que você tá dando Essas travadas Vamos ao Kleber Primeiro improviso do Kleber Primeiro improviso do Kleber Essa nota de Repousar no No fá É É osso Ai Você tá repousando no fá Toda hora Fala Kleber É um improviso de nível zero Tecnicamente Está bom Pra nível zero Pode avançar Você vai ter que repetir Aquela parada Do palmo múlti Mas você pode avançar Com relação ao improviso É o seguinte Você tá repousando Muitas vezes no fá Que é uma nota Que tá fora da pentatônica Apesar de estar dentro Da diatônica Ok E essa nota fá É É bom É mais certeiro Se você repousar Sempre nas notas da penta Ok Esse fá Dá uma Uma dissonânciazinha Muitas vezes Que não é Ah não Não acredito Uma dissonânciazinha Que muitas vezes Não é Agradável Mas Você tá no nível zero Eu ainda não ensinei isso Então Tá mais que perdoado Por isso pode avançar E Isso também é algo Que você vai aprender Sobre nota de repousar No meu método Você vai aprender Ouvindo Afimurando sua percepção Não é algo Que a gente vai Estudar na teoria Não Porque eu particularmente Acho muito chato Improdutivo Estudar nota de repouso Na teoria Então vai Vai ser natural Um aprendizado Sobre isso Fechou Então Seu improviso Tá aprovado É isso aí Nível bronze Partiu nível bronze Depois de arrumar O Palme Mute Fim das avaliações Por hoje Dá um like Comenta Entra na comunidade Caso você queira evoluir De verdade E tamo junto É só o começo Comunidade não é um curso Tá Enquanto a pessoa Te vende cursos Eu te vendo É transformação Ou seja Se você não for transformado Não chegar no nível profissional Estudando o jeito que eu te falar Eu devolvo meu dinheiro Em dobro Pra você Beleza Ou seja Entrar na comunidade É uma garantia de evolução Você não tá comprando um curso Nem um conteúdo Você tá comprando a sua transformação Que você tenha isso muito claro Na sua cabeça Tamo junto É só o começo É só o começo Tchau Tchau Tchau